Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. O Centro de Registro de Veículos Automotores CRVA de TAPES sofreu alteração no horário de atendimento aos usuários. Segundo a direção da unidade, uma alteração no quadro funcional tornou necessária alteração no atendimento, que passa a ser realizado nas terças, quartas e quintas no período da manhã. O CRVA fica localizado na rua Otávio Job 458, próxima à Escola Nossa Senhora do Carmo. Para informações sobre atendimento, é possível entrar em contato com o centro através do telefone 513675-106.